ganhou 50 mil reais no skyblocks que fala galera eu sou o ibo gol e no vídeo de hoje mais um episódio de skyblocks aqui no roblox seguinte galera hoje nós vamos jogar um novo minigame que eu tive a idéia de fazer aqui no skyblocks com os inscritos então se você quer participar desses vídeos não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do canal e se você quer participar você tem que estar no grupo de discord que é lá que eu chamo a galera que vai participar desse vídeo já estão aqui no chat comigo eu já vou chamar eles é o primeiro link aí na descrição quem quiser entrar lá faz parte lá do nosso grupo que é sempre por lá que eu chamo a galera para parte do vídeo beleza então o seguinte eu tô bugado não acredito bom eu vou ter que sair e entrar de novo não pera aí pera aí pera aí que tá bugado bugou bugou pera 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 hoje eu vou abrir um na verdade está num servidor vazio enquanto servidor vazio e vou abrir para as pessoas me seguirem no meu jogo então eu já vou entrar aqui no meu perfil e vou liberar a galera no chat fique esperta porque eu vou liberar agora para me seguir beleza então essa primeira partida aqui vai ser me seguindo no meu perfil deixa entrar e quem pode entrar no meu jogo todos um dois três e pode entrar galera tá liberado para mim seguir no skybox vamos ver quem vai conseguir entrar aqui ó já tá entrando uma galera já entrou um dois três quatro a galera já tá nem carregou a minha ilha e o negócio olha como já tá olha como já tá a galera já tá entrando boa 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 vamos entrar uma galera rica que olha só 500k 400k que a galera tá muito rica 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 ainda sou invencível o pichu ainda tá em primeiro boa vou já já vou chamar o pichu aqui deixa chamar o pichu pera aí pera pera calma aí gabriel pichu e andré detona aí agora entra 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 deixa eu tirar aqui tuk tuk boa bom seguinte galera como que vai funcionar este mini game é muito fácil vem aqui pichu vem aqui andré vamos explicar para a galera antes de convidar os inscritos para vir pra minha ilha vem aqui pra cima todo mundo bom basicamente galera é assim vocês vão ver aqui em cima tem um campo de xadrez aqui um campo de dama uma um é como se fosse um chãozinho aqui elevado e vocês vão ter cá em cima dele o que que vai acontecer o pichu e o andré eles vão quebrando os blocos e vocês não podem cair quem cair perdeu vocês tem que que ficar aqui em cima o último que sobreviver ficando aqui em cima ganha o jogo basicamente é isso tá então e o primeiro o último na verdade que sobreviver ficar aqui em cima vai ganhar 50 aqui no skyblocks que o pichu vai dar beleza então seguinte vamos é abrindo aqui ó pichu e pichu e andré vamos fazendo assim ó vamos quebrar toda essa parte aqui debaixo ó de vidro que é para a galera que cai cai lá embaixo lá no lá em baixão para não ter como voltar aqui para cima para a gente ter esse controle vamos tirar aqui ó tira aqui todo esse tira todo esse chão aí debaixo do do labirinto aqui ó olhou que eu vou dar pão o andré falou que vai dar 50 pães para quem ficar empreendendo 50 galera 50 é muito bom é muito bom bom beleza enquanto eles vão tirando aí eu já vou convidar a galera para vir aqui para mim a base deixa eu chamar uns inscritos eu vou ficar aqui para ver eles chegando vou liberar a base em três dois um e liberei tô convidando todo mundo já pode ir vindo aqui já pode entrar no quem quiser participar do vídeo já vai me seguindo aqui ó e ficando aqui nesse andar aqui ó aqui ó aqui em cima aqui onde eu tô pulando só subir aqui vem cá vem isso 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 que vocês vão ter que ficar o último a sobreviver nesse andar aqui ó o último que sobreviver ganha em beleza vamos lá o jogo do cai bloquinho por enquanto porque foi o único nome que o andré deu mas deixa aí no comentário do nome de vocês vai começar em três dois um e valendo podem começar a quebrar aí ó os blocos estão começando a quebrar aqui e olha lá olha só corre corre galera opa já caiu já caiu cai cai bloquinho cai cai aqui na minha mão não vai não nunca olha o r tv quase caiu quase caiu vai quebrar não não caiu não não tira eu não tá doido tira eu não vai 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 lá quem caiu não vi quem caiu olha o tigre quer ai tigre sai daí tigre você vai cair tigre a out caiu corre corre quem quem é esse aqui quem quer esse aqui um um que um que um que não sei o nome dele não consigo ver o nome dele ó o iar o iar o iar tá lá no caiu o iar caiu o iar caiu quem é esse aqui quem quer esse aqui corre corre o iar caiu o eduardo tá lá no canto corre do ardo ai o pietro corre pietro cuidado cuidado pietro cuidado para não caiu ai caiu a malucai olha quatro agora só tem três só tá o victor o pietro e o eduardo ai meu deus quem que vai ser o último que vai ficar aqui vai ser o último quem que vai ser o último meus amigos quem que vai ser nossa tem um nossa o pietro tá aqui desse lado o victor tá lá do outro lado ai o eduardo tá lá no fundo meus amigos que jogaça ó o eduardo tá safe o eduardo tá safe o eduardo tá safe ai o victor passou pra cá agora o victor e o eduardo estão safe o victor é o único que tá ali na nossa ele tá bem no cantinho ai cuidado cuidado victor ai o eduardo o eduardo caiu não o eduardo não caiu quem que foi caiu o pietro caiu não agora está disposto entre victor e eduardo meus amigos que acirradíssimo essa partida ai pietro cuidado pietro o eduardo tá safe o eduardo tá safe ai o eduardo pulou ai corre corre victor corre eduardo corre eduardo o eduardo pulou o eduardo tá pulando o victor tá safe ai o victor vai cair o eduardo caiu o eduardo caiu e o último foi o victor o ganhador foi o victor parabéns o victor ganhou ganhou 50 mil reais no skyblocks que bom vamos dar o prêmio pra ele aqui vamos deixar aqui vem cá vem cá deixa eu vou dar build pra ele pra ele poder pegar o item peraí vem cá victor peraí deixa eu colocar um baú aqui pra dar o dinheiro pra ele boa aí olha só galera o victor ganhou sim 60k que ficou a eu tenho que dar build né se eu não dar build ele não consegue pegar tadinho deixa eu dar build aqui pra ele victor com w victor com w ganhou parabéns victor ganhou 60k no jogo do cai cai e ganhou 50 pães e ganhou também 50 pães parabéns ai eu caí nao parabéns a galera e que participou dessa primeira rodada do cai cai bloquinho beleza seguinte bora fazer a segunda rodada agora mandando o link lá no discord da galera que quer participar beleza então bora lá e a partir de agora quem cai e está fora beleza galera então vamos lá eu vou começar o nosso jogo do cai cai bloquinho entrei opa chegou uma pessoa pessoa peraí chegou uma pessoa atrasada ali ó tem uma pessoa atrasada o guimé 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 guilherme não guilherme guilherme sobe aí guilherme joão lima sobe ali sobe ali joão lima sobe guilherme sobe sobe vai 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 a gente confia no seu potencial sobe guilherme vai guilherme só ir pra cima aí 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 foi 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 tá valendo tá valendo ninguém cai agora em galera ninguém cai vai vai começar o cai cai bloquinho em 3 2 2 1 valendo agora quem cai caiu em galera agora quem cai caiu vai todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo correndo 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 por um lado o outro correndo por um lado os casos tá parado os casos tá parado a estratégia do caso vai ficar parado a galera tá ali opa cuidado opa caiu um ali caiu um eu não vi quem caiu eu não vi o cai que já caiu opa tem bastante um 2 6 4 5 6 7 9 9 galeras ainda 9 galerinhas aí em cima vai cair alguém vai cair alguém já o círculo tá fechando o círculo tá fechando a galera tá pulando o pietro já tá na estratégia aqui de ficar pulando aqui no canto que que é isso galera vamos lá vamos lá opa caiu uma ali caiu uma ali quem caiu como que é o nome dela malu já caiu ah não malu a malu participou duas vezes caiu não não olha já entendi a estratégia do busca azul em eu já entendi a estratégia do busca azul boa estratégia bora 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 vamos ver quem vai cair quem será opa caiu mais um caiu mais um quem caiu quem caiu ali quem caiu lucas box e o guilherme caíram galera o louco agora só tem cinco pessoas aqui em cima lolinha o fusca azul o vitor zoom e o pietro boa 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 vamos ver quem vai cair quem vai ser o próximo a cair quem vai ser o próximo a cair em quem quem quer a lolinha lolinha vai cair lolinha vai cair lolinha vai cair não caiu não caiu não caiu ah mano quem me derrubou velho não calma aí pera calma tem que subir me derrubar o pietro pietro cadê cadê o pietro não não para de me empurrar não a galera que tá aqui em cima não vai ver um pouquinho para trás a galera que tá aqui em cima só não consigo ver fica para trás fica para trás um pouquinho não caiu mais alguém caiu opa caiu ali quem caiu o fusca azul caiu agora está entre lolinha joão e pietro bora lá bora lá falta três a lolinha caiu agora está entre o joão lima e o pietro o joão lima e o pietro ahhh não joão lima quase caiu o que foi muito mito pro joão louco o louco que olha isso olha aí ó ah não caiu o último foi o pietro boa pietro acabou de ganhar 60 mil reais do skyblockers vem pra cá pegar o seu prêmio vem pra cá pietro pegar o seu prêmio vem pra cá vem pra cá vem pra cá oi tô aparecendo o silvio usando oi quem quer dinheiro deixa eu dar aqui a build pro pietro cadê o pietro pietro parabéns pietro foi o último ganhador aí do nosso jogo cai cai bloquinho no skyblockers pegou o dinheiro pegou o dinheiro ele pegou eu já dei a build pra ele agora ele pode pegar o dinheiro dele 60 mil parabéns aí a todos os participantes em especial para o pietro que conseguiu ganhar bom seguinte galera se você quiser participar dos próximos vídeos primeiro link aí embaixo na descrição nosso grupo de discórdia beleza é isso muito obrigado um beijo e tchau